Hoje, em São Paulo, o ministro da Saúde disse que os recursos vão atender serviços de saúde realizados pelo SUS e que não contavam com a contrapartida do governo federal. Em todo o país, 216 entidades filantrópicas serão beneficiadas com a garantia de repasse de quase 372 milhões de reais por ano. Essas unidades são responsáveis por quase metade das internações do país. Também estão sendo contempladas 99 unidades de pronto-atendimento, UPAs, que vão receber 182 milhões de reais anualmente do orçamento do Ministério da Saúde. Só no estado de São Paulo, onde o ministro Ricardo Barros assinou portarias de habilitação de serviços, mais de 98 milhões de reais por ano vão ser destinados para UPAs, Santas Casas e entidades filantrópicas do estado. O ministro falou também do projeto de digitalização do atendimento e dos dados dos pacientes do SUS em todo o país. O EASUS AB está disponível para os senhores, é gratuito para os senhores prefeitos. Quem já tem sistema próprio ou adquirido, ótimo. Qualquer sistema, desde que integre a informação com o Ministério, nos interessa. Demos o prazo de 10 de dezembro para que os prefeitos integrem-se todos ao SUS AB, que o desafio que eu me proponho é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros.